...também na backline com mais facilidade, mas até então vão trocando, mostram o Lee Sin, ainda tem um tempo a equipe da Rogue, gostei muito no geral da composição que montaram as duas equipes, o que a DRX está bem direcionada ao jogo na rota, claro consegue ser bem efetivo, só olha a rotação completamente criativa desse Lee Sin vai chegar para determinar aqui a pressão do top. E o Kingen acabou de ir para cima, o Dominion vai comprando a troca, não tem mais mana, o Kingen já tem a lentidão e tem o First Blood para o Dominion. O Maurangue... ...periou, então não foi arriscado, vai, está lá na parte de baixo. É, em contrapartida, olha o que a DRX vai fazer na de baixo, mas ele... De novo, de novo o Maurangue veio, o Kingen acabou sendo chutado, um abraço Kingen, jogada de novo do alto, e a equipe da DRX abre uma vantagenzinha interessante já, antes, esqueci da palavra, do Kingen. Olha aí, vai ser punido. Tem jogada no top, em cima do Kingen, de novo, ele foi para o chão, era disciplina a palavra, e a equipe da DRX vai disciplinando a Rogue. São dois desabates para o Zeca, ele sai. Então a DRX vai abrindo uma vantagem interessante, bom ultimate do Barry, o Flash Engage, que coisa linda! O Piosic vem na lentidão, mas não conseguiu o abate, conseguiu agora, no Ignite. Chegou por aqui o Larsen, pegou a primeira vítima, mas ele que vai ser perseguido pelo Zeca. Desiste no meio do caminho, prefere ir para cima do Maurangue, já se reposiciona na sentinela, chutado para longe. E foi para frente, porque o Deft estava querendo muito esse abate, quem quer abate aqui também é o Biosic. Na parte central, em cima do Compe. A DRX tem esse arauto, vai vir uma T2 ou uma T1 top. TB lá na parte de baixo, o Zeca vai chegando por trás com o ultimate da Leblanc, o Odo Omni vai para cima do Kingen. Tudo aquilo que a gente tinha falado pode ser posto, a prova está no chão, o Odo Omni. A Rogue, a cabeçada foi dada, a torre vai para o chão, a equipe da Rogue responde, só que tem... Mais uma. Mais uma. A pressão da equipe da DRX não para. Nossa, que... Minutos e 30, é o primeiro dragão da partida, como que a DRX... Diferencial para a DRX não perder essa grande vantagem. Olha o Larsen indo para cima do Kingen, aprisionou primeiro, aprisionou de novo o Kingen, toma cuidado, o Flash, um abraço. Mas o Larsen permanece na perseguição, lá em cima o dive foi. Mas ele vem para cima do Maurangue, o Beryl está se aproximando também por aqui, o 3. A gente vai rever aqui como que o Odo Omni morreu. Tá aí, como foi? É um padrãozinho, né? Engage de um, engage do outro, o ultimate... O Silas pegando o ultimate roubado. Daqui dois minutos nesse próximo dragão. O próximo dragão é o Infernal, veio o engage justamente por cima do Piosac, ele usou o seu ultimate, foi chutado para longe. Isso! E o Maurangue é atravessado, tiro as a mão do Deft. Já sai vivo, mas a equipe da Rogue não parece querer brigar. Vai perder T3, vai perder a inibidora, a Rogue perde toda a Summoner's Rift. Basta atrás, passa a barragem de incendiária, causa bastante dano do Omni. Quase no Mega, como você falou. Engage vai pra cima do Maurangue, que é prontamente deletado. O Odo Omni tá enchendo a barra, tá chegando perto. Mas ele tá sendo também visto, então a DRX vai justamente pra cima dele. Zeca roubou. Vai pra cima. E eles já conseguiram um abate. Que queriam ou não? O Zeca pegou dois. Jogou eles na parede. Que pintura! Zeca está dominando a equipe da DRX. Vai conseguindo um abate após o outro. Tomada de decisão da DRX. Eles imaginaram, já tinham um pouco de noção. Quatro minutos e estamos agora indo pro mapa elemental. Quase, quase que o combo foi pego também. É corrente, a sujeira em cima do Deft. A Rogue faz uma. Consegue o abate. Vai sair em volta, hein? Mas a sujeira. Tem sujeira aqui, tem sujeira lá. O Larsen vai correndo pela própria vida. O Telepote cai no meio de todo mundo. É justamente o Kingen que chega por aqui. Fatihado o mid laner da Rogue. E o Engage não para, ele vem pra cima. Vai saindo o Piosic. O Kingen também vai fazendo aquela linha de frente. O Zeca conseguiu laçar. Que isso, Zeca! A equipe da DRX vem passando por cima. A centelha final é também a briga final. São três abates pro Zeca. É triple kill da DRX que vai tranquila, calma, pra garantir o primeiro lugar no seu grupo. E tá aí. A Rogue não apareceu pra jogo. Tinha uma proposta de scaling na bot lane. Que realmente, que se vingasse, poderia ser diferente. Poderiam ter um Ezreal forte. Dando combate contra a linha de frente da DRX nos comentários. E é ele, baby, no começo. Ainda fiquei um pouquinho pendente pro Barry, o Lupe. Acho que ele tava mandando muito bem ali. Principalmente até os 15 minutos. Onde a Lux e a Keaton estavam sendo muito ativas ao longo do mapa. Mas esse cara aí... Só é luz dele. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma